Hoje, meus amigos, eu vou fazer uma loucura com o meu cavalo, mano. Eu vou lavar ele na garagem do Boquinha, mano. Mano, esse vídeo vai ser incrível, eu quero que você assista ele até o final, tá ligado? Porque eu vou rodar a cidade inteira pra comprar os produtos, mano, de limpeza do meu cavalo, que vai ser shampoo cheiroso, gostoso, tá ligado? E, mano, eu vou lavar ele como se fosse um carro. Vou colocar naquele bagulho que faz espuma o shampoo de cavalo, é claro. E, mano, vou dar um banhaço nele, meu parceiro, Fernando. Mano, eu tô tipo o cavaleiro das ruas de Londrina, irmão. Intercap, solopan. Mano, eu vou passar pretinho no pneu. Vou passar os pretinhos aqui, ó. Mano, vai ficar limpinho. Você vai de cavalo na garagem mesmo. Eu vou de cavalo, mano, e a garagem é longe, irmão. Eu chuto, se vai demorar, na moral, uns 40 minutos pra chegar. Mano, eu vou atravessar a cidade com o meu cavalo, mas vai ser muito massa. Eu vou andando bem de boinha com ele, eu já peguei experiência com ele no último vídeo, indo no Burger King, tá ligado? Mano, o meu cavalo, ele tá bem sujinho, ó. Olha aqui embaixo, ó. Ele tá cheio de terra. Ele é branco, mano. Ele é um branco meio dourado, tá ligado? Quero passar, mano, um condicionador nessa crina dele. Mano, bem bonito. Na chuba. Bem cheirosão, tá ligado? Nossa, é que caso. E depois que eu conseguir fazer tudo isso, vamos ver se vai dar outra cara pro cavalo. Bora, dá uma andada, meu periquinho. E quando você vai levar ele pra fazenda? Você vai lavar e já vai levar pra fazenda? Como assim? O cavalo? Ah, só na terceira temporada, né? Ah, só na terceira temporada. O uniforme até vai ficar no aras, né? Ainda vai ficar no aras. Eu quero, mano, dar o primeiro banho de verdade no cavalo. Não quero só jogar uma aguinha, tá ligado? Eu quero, mano, esfregar o bicho mesmo, passar pretinho nos pneus. E, mano, vamos ver como esse cavalo é depois de um banho tomado, tá ligado? Porque eu não quero que fique essa sujeira aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa, essa bagulha assim, ó, sujo, com terra e tal. Eu quero dar um talento mesmo. Quero lavar o bagulho com intercápio solopar. Coisas boas, é. Vai ficar no brilho. Vai ficar no cabelhoso. Você não cavou ele, né? Você não cavou ele, tipo, no brilho? É, eu peguei ele assim. Então eu peguei ele, ele veio, tipo, já sujo. E vai ser a primeira vez que eu vou lavar ele. Ele tá cheirando em cavalo. Ele tá cheirando em cavalo. Eu quero que ele cheira, mano. Johnson's e Johnson's. Tá ligado? Então partiu, rapaziada, comprar os produtos de limpeza do meu cavalo. Shampoo, condicionador, todas as coisas que precisa pra uma higiene do cavalo. E, mano, eu quero começar a cuidar dessa parte. Então se tem alguma empresa que quer me mandar produtos de limpeza de cavalo, eu tô aceitando, mano. Manda nesse e-mail que tá aparecendo aqui na tela. Porque, de verdade, eu já comprei, é, um kit de mangueira pra lavar cavalo lá na fazenda. Eu gastei, eu acho que em torno de uns mil reais com frete e tudo. Mas ainda não é dos top, tá ligado? É só pra quebrar um galho pra gente lavar os cavalos lá. A gente tá lavando na mangueira, mano. Tá muito ruim. Então eu comprei todo o suporte, comprei todas as paradas. Comprei um bagulho de jato mesmo pra fazer espuma, tá ligado? Então, é, eu já comprei. Pra se tiver uma empresa querendo patrocinar nessa parte em questão de cavalo ou suplementação. Mano, qualquer coisa pra cavalo eu quero cuidar dessa parte, tá ligado? Então, se você aí que tá assistindo esse vídeo conhece alguém que tem esses produtos, entra em contato comigo, mano. Vamos fazer uma parceria legal. Quero colocar você lá na fazenda, no cantinho lá. Onde lava cavalo, onde tem alimentação, suplemento. Colocar a sua logo lá e deixar aparente que você tá fortalecendo a nós, demorou? Quer fazer parte da Blackstone, papai? Manda um e-mail. Manda esse. Partiu. Vou comprar os produtos, já que não tem patrocina aí. Vou fazer um alongamento pra andar nos cavalos. Meu Deus, o bicho alto da pega. Parou? Parou? Foi. Alô, coronilson? Alô. Já que eu volto? Vou deixar. Bora, galera. Agarde. Meu Deus. Meu Deus, quantos que eu bato cabeça? Vai embora. Esse cara é maluco, velho. Não, sério, ele é maluco, maluco. Maluco? Mano, é tipo muito longe a galera do buquê. Muito longe. Parece que ele gosta dos desafios. Bicha doida. Então bora lá, rapaziadinha, pegar aqui o meu cavalo. Já tô no meio da rua. Mano, o bom é que a maioria do caminho aqui, ó, é grama. Mano, é por isso que eu amo Londrina, mano. É cidade, mas é grama. Ô, meu filho. Bota lá, eu vou lá no boquinha. Ó o Pedrinho. Ô, Tchete. Chama, rapaziada. Hoje eu quero mostrar pra vocês como que joga aqui no site da Blaze. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Demorou, rapaziada? É o seguinte, mano. Pra você jogar na Blaze, eu logo vou te dar um bônus de boas-vindas, mano. De até mil reais e também 40 rodadas gratos. Só vale pelas novas contas criadas. Demorou, rapaziada? Seguinte, depois que você criou sua conta, tudo certinho, parará, pururum. Tá aqui no site da Blaze. Eu vou mostrar pra vocês hoje como que joga o jogo Crash. Mano, o Crash 1 é muito massa de jogar porque é fácil, tá ligado? Tá vendo esse gráfico subindo? Enquanto esse gráfico tá subindo, tá multiplicando o seu dinheiro. Se você deixar ele crashar igual aconteceu agora, você perde. Então, rapaziada, não seja ganancioso. Joga com responsabilidade. E vambora, papai. Mano, aqui na quantia eu vou colocar o que eu tenho aqui, ó. Tenho dois mil reais na quantia. Eu vou colocar dois mil. Fechou? Mano, bora lá, bora lá. É isso, papai. É isso, papai. Chama. Mano, tá subindo, tá subindo. Ó, quanto esse gráfico tá subindo? Tá vendo que meu dinheiro tá multiplicando? É isso, mano. Quanto mais sobe, mais dinheiro eu ganho, tá ligado? Então, bora lá. Eu já tô com três mil e quinhentos. Já tô com quase quatro mil agora. Quatro mil agora, mano. Eu vou deixar ele esperar até 3x. Bora, 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 mano. Quanto mais sobe, mais eu ganho. É isso, boa. Tirei, papai. Ganhei 6.140 e crashou logo em seguida, mano. Então eu tirei na hora exata, rapaziada. Se você já quer jogar esse jogo, mano, clica no primeiro link aqui e já bora jogar, papai. E, mano, eu vou ensinar vocês como depostar. Clica aqui em depostar. O depósito é feito pelo Pix. O depósito mínimo é de 20 reais. E você já começa a jogar aqui na Blaze, mano. É muito fácil demais. E agora pra sacar o dinheiro que você ganhou, mano, clica nesse bonequinho aqui em cima. Clica em sacar. O saque também é feito pelo Pix. É o mesmo Pix que você fez o depósito. Já cai direto na sua conta e você já, mano, faz o que você quiser com o seu dinheiro. Tem um suporte de 24 horas por dia, caso você tenha alguma dúvida. É isso, mano. Esse aqui é o Sérgio da Blaze. Já arranquei a Gufufa. 6 mil reais, como vocês viram, ao vivo e a cores. E agora, mano, bora pro vídeo, né? Ô, meu filho, bom serviço. Oi, meu filho. Você viu o cavalo aí? Você viu? Alasão. Você viu? Chama, papai. Rapaziada, eu tô pensando em colocar o nome do cavalo de Alasão. O que vocês acham? Ele não parece cavalo de filme de princesa, mano? Tipo, muito massa, né? Vamos dar galopadinha com ele? Bora. Vamos? Bora. Chama, pai. Mano, esse cavalo é muito bom, velho. Bora. Chama. Aqui na grama, ó. É de boa. Bora. Mano, olha o cabelo dele voando. Que massa. Você tá doido, pai? A tina vai chegar rapidinho. Que massa. Muito bom, muito bom, meninão. Você é lindo demais, é? Chama. Bora, que é no final dessa rua, rapaziada. O lugar que vende. É o único lugar de Londrina que eu acho que vende. É lá? Eu não sei. É o único lugar que eu conheço, na verdade. Ai, mano. Agora a gente tem que atravessar a rua. Vai. Conseguimos. Boa, Zé. Quer pisar um pouquinho na terrinha? Precisa sentir um pouquinho de terra nos pés? Aqui, ó. Vamos pisar um pouquinho na terrinha. Pofa, que coisa gostosa, ó. Não é asfalto. É isso que você gosta, né? Safado. Mano, então bora lá. Mano, o cavalo já tá treinado, mano. Eu e ele já tá fazendo uma conexão, um elo. Tipo assim, muito, muito top, tá ligado? Os comandos que eu tô fazendo, ele já tá obedecendo, já tá entendendo a minha tocada, tá ligado? Tá muito bom, mano. Quando eu quero que ele corre, ele corre. Quando eu quero que ele anda, ele anda. Tipo assim, a gente já tá em sincronia. Então a gente tem que atravessar aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Agora vai. 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 Tá cá. Boa, garotão. Boa, garotão. Vamos dar uma galopadinha? O que você acha? Hein? Passou isso aqui, ó. Vai. Vai. Isso. Vai. Vai. Isso, meninão. Boa, meninão. O que é peão de barreto, velho? Porra. Porra, que é peão de barreto? Mano, estamos na velocidade da moto. Freio, freio. Aqui é a rua, rapaz. Nós vai escorregar aqui se não é correr. Olhar pros lados. E marcha. Chama. Mano, eu quero tirar racha com o carro, mano. As coisas que vem na minha cabeça. É isso, mano. É no final dessa rua. Vamos chegar lá. Já já nós vai chegar. Oi, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse bagulho de carro, moto, rapaziada. Tá por fora, mano. O bagulho é cavalo. O tanto de novinho que me vê. E olha. E fala que eu sou o cowboy. Negócio de cavalo. Esses carros elétricos não pegam a mulher, não, filho. O bagulho, ó. Chamar na X. Que eu vou pegar pra galopar aqui, ó. Vamos embora. Venha, meu filho. Pulou. Isso, meu filho. Vamos embora. Vai, meu filho. Corre. Volta pra galopar. Bora. Vamos embora. É isso, pach. Chama, Zeca. Tá entrando com galinha. Boa. Nossa, tá soltando. Radar de 50 por hora. Freia. Vai levar a multa aqui, Zé. Né? Mano, o povo olha e não entende nada. Agora tem uma obstrução na passagem. Como que não vai passar aqui, Zeca? Será que os caras vão deixar ela passar? Ô, obrigado, hein, mano. Mano, eu amo Londrina. Os caras são respeitosos, velho. Com cavalo. Nossa, mano. Obrigado. Valeu, amigo. O cara é respeitoso, mano. Nossa, que massa. Chama, galera. Bora. Tô chegando, hein? Passa, né, Zeca? Vamos embora. Sai da rua aí. Já de novo, ó. Vai trabalhar, já, filho. Ah, porra, ó. O cavalo passou na árvore, passou por baixo, abaixou a cabeça e eu tô em cima. Você não me vê, não, Zé? Você deixou eu bater nas árvores? Eu baixei assim, eu souber os galhos. Pô, pô, pô. Zé! Mano, mas o bagulho ali na frente, ó. Já chegamos no final da rua. É... É bem ali, ó. Aquele bagulho verde. Mano, chegamos aqui então, rapaziada. Aqui na cativa, eu acho que tem uns produtos de cavalo aqui. Mano, vem aqui, ó. Vambora, pai. Vambora. O Jamie, mano, veio com a medalha de hand. Jamie, estacionou aí? Mano, a gente tá vindo comprar os produtos de cavalo aqui, ó. A pecuária. A pecuária, meu parceiro. Os caras vêm de... Os caras vêm de carro aqui, ó. Pode entrar de cavalo, amigo? Pode entrar de cavalo na pecuária? Ó. Hã? Vai lá, vai. Pode ganhar a pecuária, né? Acho que pode. Opa, meu, fica aí, não. Mano, eu acho que é bem ali, ó. Vamos comprar os produtos de cavalo. E vamos ver quanto que vai custar, mano. Porque eu, de verdade, não sei. Eu nunca comprei esse tipo de coisa. Vai ser a primeira vez, então vamos ver quanto que é. Eu vou estacionar o bichão bem aqui, ó. Volcar. Volcar. Puxar o freio de mão do bicho. E é isso, pai. Ó, vem se não vaza a óleo. Tá bom, bebê? Vamos. Agora chega o meu cliente aí, né? Você viu? Agora... Agora o meu cliente vem. Já vem direto no pente. Já vem direto ou pode amarrar o bicho aqui, né? Pode amarrar? É. Seu cliente, vem na loja, meu cliente. É, direto na loja. Aí, meu cliente chegou. Amarrado. Amarrado, meu cliente. Não é nem eu, né? Amarrado. É ele. É bonito. Olho azul. Bonito, né? Bonito. Seu cliente vem direto na loja. Direto na loja. E aí? Beleza? Tudo certo? E aí? Opa, beleza? Gostei. Opa, boa tarde. Boa tarde. Tomar uma água se quiser. Tô cansado, imagina ele. Quando eu chegar lá no boquinha, eu vou dar um balde de água pra ele. Vai tomar inteiro o balde. Ô, meu parceiro, é o seguinte. Sou cowboy de primeira viagem. Nossa, tá tudo com as pernas dentro. Tô cansado. Vai. Esse aqui é cowboy. Quem é cowboy aqui? Esse aqui. É você que é cowboy? Esse é. Seguinte, eu preciso comprar uns produtos de shampoo. Shampoo tem. Pra lavar o cavalo. Vamos lá. Cowboyzinho, quarta-feira. O cowboyzinho tá melhorando a parada. Mas dói a perna. Tô virando pião agora. Dói a perna, né, mãe? Ele tava andando a moda antiga. É mesmo? Andando na cidade. É isso aí? Isso aqui é shampoo? Isso. Você espalha bem. Deixa uns três minutos o bicho ardendo o cavalo e depois só a água. É só isso aqui. E tem alguma coisa pra deixar ele, tipo assim, cheirosão? Esse aqui já deixou. Já deixo, já. E tem alguma coisa pra passar na crina, pra deixar bem lisinho? Aí, ó, aqui, ó. As espadeiras. Passando a espina do bicho. Boa. E pota cachabu. Isso. Mete shampoo no bicho. E isso aqui, isso aqui você vai ganhar a vida inteira? Não, isso aí você vai usar depois, pra você desembarassar a crina do bicho. E pra mim esfregar ele? Aí pode ser uma bucha, uma esponja. Mas tem aí, mas eu não tenho nada. E se eu pegar uma vassoura desse e... Ah, não. Não? Não, não. Só na mão ali mesmo. Ah, esfrega na mão mesmo? É. Ah, fechou então. E depois você passa só isso aqui pra desembarassar. Fechou, vou dar um talento então lá no bicho. É... É isso então, mano. Eu pensei que tinha que comprar mais coisa. Não, só isso aí. É só isso aqui? Eu gosto dos caras que ele é sincero. Se fosse outro, ele já ia estar me vendendo na loja inteira. Só isso aí. Só isso aí. Só quanto que custa isso aqui? Vamos ver lá o que nem faz pra ser um precinho. Top. Eu gosto de precinho. Precinho é coisa boa. É. Rapaz, eu vou comprar isso aqui, ó. O cara me aconselhou a dar suplemento aqui. Mano, nem esses pacos que eu quero. Vocês poderiam patrocinar eu também, né? Ativa aí. Mano, eu tô querendo patrocínio de suplemento, de shampoo, de coisa de lavar cavalo, de estregão. Eu não tenho nada, mano. Você tá vendo que eu tô comprando tudo. Você quer patrocinar eu? Vamos lá. Tô mudando os carros pro agro aí, velho, dá boi. É que dá bom, né? Vai falar com o gerente. Pô, o que eu vou fazer? Esse shampoo eu vou fazer espuma mesmo, né, velho? Isso. Ó, pra meia cara. Eu vou colocar aquela mangueirinha, sabe, do compressor de carro? Sei. Vou fazer espuma. Vai fazer espuma ou vai? Fazer espuma. E bastante. Vai fazer com espuma. Já é branco, eu vou ficar mais pranto. É, isso. Sai de que eu quero. Gostei de vocês. Eu ouvi mais aqui, vocês animaram. Sabe, tem um dia preguiça. Ai, Zeca, gostei, mano. Então é só isso. Eu vou pegar isso aqui. Esse aqui eu dou hoje. Então pra dar uma suplementada. Isso. Daí 15 dias você repetir isso aqui. E injeta tudo nele. Na boca. E acabou. Você tem ideia? Esse shampoo é tão bom. O cara tinha um quarto de milho. O comprou o shampoo, deu banho. Virou um pent horse. Muito. Eu não sabia as pintas. Eu nem sabia que as pintas brancas. Eu não sabia o que as pintas brancas. Mas o dele tem. O meu também. O meu tem as pintas. Só que você dá pra ver muito. Acho que agora eu vou ver. Agora eu vou ver. Eu tenho umas pintas no meu cavalo. Vai dar uma polida no vídeo. Assim tá fechado ou assim tá aberto? É. Assim você fecha. Ah, assim fecha. Isso. Eu pensei que assim ia dar. Aí você vai. Vai. Isso aqui pode pintar inteiro, viu? Fechou. Abre aqui. E coloca na boca dele. Ele gosta ou ele assusta? Não, não gosto. Gosto? Põe bem no cantinho, viu? Pra ele engolir bem. Beleza. Fechou então. Eu vou comprar só isso. E... Deu quanto que ficou pra mim? Deu de setenta e seis. Vocês vêm de feno aqui também? Cara, feno a gente... Não tem. A gente tá em falta. É, falou que tem sim barro. Quanto tempo a nós? Ração você tem ainda? Tem. Se quiser comprar, a torre já tá aí. Vou pegar uma ração já. Vou pegar uma ração. Deu quanto aí tudo? Quanto que deu tudo? Duzentos e vinte e sete. Ai. Não, mas tava top. Uma cena. Não, tá doido? Não pode não. E uma cena. Gostei dele. Mano, vou pegar a ração então do cavalo. Eu peguei então só os produtos de limpeza. Mano, um suplemento. E a ração. A ração do cavalo tava... É que tava assim, quando eu tiver lá na fazenda, eu quero ter meu papo de ração. Então vou ficar dando pro cavalo. É um pote de sorvete, né? Isso. De um litro? De um litro. Então eu sou piama, parceiro. Vai, me respeita. Não é quarta-feira, é sexta-feira. Tomar adiantado. Vamos lá, rapaziada. Ó, de verdade mesmo, eu pensei que ia gastar um rio de dinheiro com produtos de limpeza pra cavalo. E eu já vi na internet que tem vários bagulho, tá ligado? Tem shampoo, tem bagulho pra passar na crina, tem condicionador, tem para lá, 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 tá ligado? É, eu vi que os caras tinham shampoo, eu não sei se tinha mais produtos de limpeza, mas eu vi que eles não estavam me enfiando coisa pra vender, eu achei isso da hora. E, mano, eu sou menino novo, né? Quem tava procurando coisa, eu sei, né? Eu tava procurando coisa pra comprar, pra dar pro cavalo. Aí eu acabei comprando um saco de ração e suplementação, tá bom? É isso, vamos pegar aqui, ó, o Alazão. Mano, eu acho que o nome dele vai ser Alazão, velho. Tá todo mundo elogiando aí, gente. Conversar com o cara. Ô, meu parceiro, isso aqui é o que eu mais sei fazer, montar e cavalgar. Ah, tchau. Aí. Ah, pô. Vamos ver, senhor. Olha lá, segura o piano. Vambora, José. Falou, galera. Gostei de vocês, hein? Falou. Falou. Vambora. Chegamos agora aqui no posto. Pé ativado aí, meu filho. E aí, Léo. E aí, pai? Bom? Falou, Zé. Vambora, vambora que a gente tá chegando, viu? Muito legal, mano. Andar de cavalo. Todo mundo olha. Tama, meu filho. Mano, todo mundo olha, mano, esse bagulho. É, tipo, assim, surreal, tá ligado? É, tipo, mano, esse cavalo chama muita atenção. Ninguém anda de cavalo na cidade, só eu. O cara fala assim, Léo, tá fazendo aqui de cavalo. Um posto. E aí, Zé? Tão chegando, hein? Gostando? Mano, é muito massa, velho, juro. Pô, todo mundo olha o bagulho e, tipo, é surreal, mano. É, tipo, mais que Lamborghini, tá ligado, o bagulho? É, tipo, chama atenção. É um cavalo branco no meio da rua. Ninguém entende nada, tá ligado? Mano, o que esse cara tá fazendo? Você tá cuidando, bichão. Tá dando só na grama, ó. Rapaziada, esse vídeo merece muito like, mano, eu juro. Porque não tem nenhum youtuber que faz esse tipo de conteúdo pra vocês, que faz essas loucuras pra vocês. E, mano, se é loucura, eu amo. Então, vambora, Zé. Chama. Poxão, racha? Vai. Agora que você vai aqui na grama, eu vou acelerar, hein? 3, 2, 1. Ah, pego. Poxão vai, hein? Ó, pinta por hora. Ah, pego. A gente tá na velocidade máxima, né? Chama. Chama, papai. Aí, Boca. Ó o que que tá vindo aí. Ah, meu Deus do céu. Fala lá. Qual que é a pira? Fala pra mim. Ah, agora ele quer andar de cavalo até... Explorar. É. Ontem andou quase o dia inteiro com esse cavalo aí. Já explolou, já. Explolou. Cadê? Ó lá, ali, ó. Alô, tchê, tchê. Cavalo também tá numa coragem, não tá não, ó. Ah, nem tá andando de longe. Ó o chifre, ele é, ó o chifre. Esse cavalo. Cagar aqui dentro, você vai catar a bosta dele. É? Se ele cagar aqui, cê vai catar a bosta dele. Eu juro por não, que eu pego a bosta e taco no cê. Peguei, galera. Pai, cê tá andando de longe, hein, bicho. Cuidado, hoje eu andei, pai. Hoje eu andei. E aí, pai, vou viver um balde d'água daquele pra ele, que eu tô com sede, imagina ele. Ele vou captar o pé. É balão que o zóio bonito, né? É lente? É lente? Caralho. Eu tenho que implantar. Rapaz do céu. Vamos lá. Nossa, hein? Tá melhor que a bala aqui, zé. E aí, tio? E aí, Júlio? A bola é ali. Rapaz, cheguei. Vamos. Mas ele tá comendo de cima a pé, tá querendo furacão aqui. Puxa ele aí. Bolinho, bolinho. Bolinho, bolinho, zé. É isso, cuidado, é fácil. Ah, mas já escorredou o barulho dele, ele passando de rua pra outro. É isso aqui, zé. Chegamos, mano. Eu gravei um vídeo vindo pra cá. Mas, mano, foi muito massa, velho. Juro. Você quer que eu dar palma? Não, eu vou dar palma. Não, eu vou dar palma. Não, eu vou dar palma. De verdade mesmo, chama mais que atenção que o hamburgui. Eu revelado. Ô, Julinho, depois que eu lavar ele, vai pro lado, coloca o chapéu, bota, mano, não trata. Eu vou deixar você fazer isso. Eu vou dar aqui também. Dá, eu vou pegar. Dá, eu vou pegar. De todas as minas que correm lá. Ah, eu vou, mas não. Vamos, mas não. Então, eu vou. Não, eu vou. Júlio. Não, eu vou pegar essa roupa aí pra mim. Então. Eu passava assim, ó. Ó, eu vou falar o lugar pra você. Passava assim, ó. Mas não é no carro. Eu vou até. Ah, vai, bota. É porque você é bonitão, né? Não, não. É porque você é bonitão. Mano, o Julinho pega a mina que se cavala aqui. Aqui, então. É muito sério, mano. As minas amam tal banho. Eu não sei o que. Se o outro tiver que se cavar, aí vai pegar a pé. Pega. Nossa, já. Você vai puxando esse cavalo. Mano, eu não sei o que acontece, mas, mano. Não sei o que é Paraná, né? Que é mais perto do sertão. É, o Paraná é mais agro. Paraná é mais agro. É, mano, vamos encher um balde d'água agora pro cavalo, porque ele vai pra mim. Vai lavar e não é esnobar, né? Mano, vamos aqui, ó. Tirar o freio do bichão. Vamos prender ele em algum lugar. E vamos, mano. Vamos aqui, é lavar o bicho? Vamos remapear o bicho antes. Passar lá no Paulinho, né? Botando o elevador ali. Mano, é isso. Chegamos aqui na garagem do Boquinha, então, galera. A série é sua? É. Bonita, hein? Bonita, né, nego? Depois que lavar, você tirou uma foto e foi postar no Instagram da... Olha o carburador dele aí. Ah, sai daí que depois que lavar, postar uma foto aí. Eu vou trocar o carburador dele. Isso. Uma revisãozinha nele. Pô, é massa, né? Gostou, né, Guilherme? Você não tinha visto ainda, né? Bonita, hein, mano? Deixa o pneu lá. Eu quero passar pretinho nos pneus. Tem os produtos tudo? Tem, tem. Então chama, pai. Você é um meninão muito inteligente, muito esperto. Mano, eu acho que vai ser alazão. Alazão? É porque ele é cavalo de príncipes aqui. Mas ainda não tá escolhido. Ah, nossa. Ah, de príncipes. Mas que o princesa pensou, Zé. Ah, chama de parma, então. Coloca o nome dele, Frauteado. Frauteado? Frauteado. Frauteado ou frauteado? Vem cá. Frauteado é bom, hein? Gostei do frauteado. Se você chamar ele, eu não vou nem vir. Aí, pô. Muito bom, Zé. Mano, vamos tirar aqui a cela. Você tem que ser revoado. Revoado. Revoado é bom, viu? Quando você leva duas pessoas. Uma senta aqui, você vai aqui, sentado aqui. Isso. Tá louquinha pra andar comigo, né? Tramado. Ué, mas se eu vou andar com você, você que vai aqui. Não, eu sei. Vamos arrancar aqui a cela. Esperar ele esfriar um pouquinho, só pra lá, pra lavar ele. Mano, o pior é que não. Você vai começando pelas pernas, só. E aí, ele vai se acostumando com a água. Com a temperatura. Isso, mas primeiro joga a água, depois o sabão. Mas, mano, ele tipo se refresca pra c******, tá ligado? O pessoal não pode chegar na mangueira gelada e toma nele. Vamos ver se ele vai tomar água. Olha, suga a água igual a caixa d'água. Olha o canudinho, né? Olha o canudinho todo aqui. Olha aqui. Oi, oi, oi. Foi fora a água. Nossa, ele puxa 10 litros por cada gole. Qual foi o trem, Brilis? Criatina, que é? Da Growth? Da Growth, mano. Tá vazada. Lembrando aí que tem suplementação da Growth. Mano, usa meu cupom. É Léo, esse aqui tá aparecendo na tela. Pra você fazer sua suplementação. Tá com a coisa do meu. Ah, eu comprei. Comprei. Já, já. E a boca? Já foi metade? Já, já. Já passou da metade, mano. Será que bebe? Ó. Tá bebendo mais que é bem. Tá corrente de novo, né? Pô, ontem ele bebeu duas vezes. Vê, pai. Gente, de novo. Tem que encher de novo, mano. O cavalo dele tá fervendo. Ô, Nenês, não gostou de dar um passeio? Tava com sede, né, Zé? Só que agora eu vou te ver. Aí, ó. Puxar aqui a cela. 3, 2, 1. Não. Ah, não, tem que passar lá por mim? Você nem tá me enganando, não. Ele que passou na primeira esquina lá, fica de casa. Mano, olha aqui, não, mas já. Ele tá bem suado. Ó, bem suadão. Andou bastante. Mas ele ficou bem sujo, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. É poeira do ar. Poeira junto com um suor seco. Ó, tá vendo? Ele tá meio... Fica duro, né? É, fica duro, ó. Tipo, ele suou, ó. Tá molhadinho aqui. Suor. Só que se secar esse suor aqui, a pele... O pelo, né? Fica duro. Então, vamos... Vamos passar um shampoozão no bicho. Ô, Boquinha, você acha que o bagulho de carro vai dar certo aqui? Não, o shampoo de cavalo. É, o shampoo de cavalo? Vai dar certo, será? Eu acho. Nós colocamos, tipo assim, a mangueirinha, o shampoo, a água e... Então, bora lá, rapaziada. Vamos começar aqui a fazer a nossa preparação do banho, do alazão, ou do revoada, ou do... O cavalo branco. Um cavalo branco, mano. Vamos colocar bastante shampoo, que eu não quero... Sem miséria. Sem miséria. Isso aqui tá bom, né? Tá bom, agora eu vou colocar água. Um pouquinho de água, né? Mano, ele falou que o shampoo sai bastante espuma. Vamos ver. Eu nunca dei banho no cavalo desse jeito. O que é isso aí? Ó, o Julinho. Rapando o cavalo. O que é isso aí, rapaz? Um monte já. Um monte aí, pai. Nossa. Vamos jogar um pouco de água nas pernas, então? Isso. Como que liga aqui a mangueira? Isso aí, tem a mão de ver, a mão de ver, a mão de ver. É. É isso. Ah, que gostoso. Ai, se pegar isso aqui no cavalo, irmão, já era. Ah, não, é assim, ó. Assim tá bem gostoso. É frescante, parece. Vamos tomar banho, ó. Olha aqui. Vamos olhar a carne aqui. Olha aqui, bicho. Tá, Rafael? Ai, que gostoso, velho. Mano, já era o primeiro banho no cavalo aqui. Nossa, tá bem traquinho a água, ó. Bem gostoso. Ai, que cavalo gostoso. Que banho delicioso, pai. Ai, tá gostoso, irmão. Tá gostoso, velho. Tá quente. Tá calor. Ó. Ó o primeiro aqui que tá me arrumado. A água vai ficar branca, hein? Vai ficar, mano, ó. Nú. Olha. Vamos molhar ela inteiro pra gente colocar o sorriso. A gente vai lavar ele aqui de carro, tá ligado? Pra até shampoo de cavalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 saindo. Mano, a gente já bolhou bastante ele já. Agora, mano, vamos aplicar o shampoo. Ah, ele dá mal no rosto também, vou gravar no rosto. Vou jogar só uma corzinha, ó. A boquinha dele. Olha lá, olha lá. A boquinha dele. Tem que molhar, tem que molhar. Só uma corzinha, só uma corzinha legal. Uma corzinha? Ai, Léo. Meu Deus. Agora? Olha o que difícil. Tem que tomar o píter, irmão. Ai, que fulgante. A minha vizinha dele. A minha vizinha dele. Tem que lavar, tem que lavar, Zé. Olha, só ficou lá, Zé. Vou jogar um pouquinho de lã. Olha os dentão, olha os dentão. É isso, rapaziadinha. Molhamos ele inteiro. Agora, vamos colocar o shampoo. Nossa, mano, agora é a grande hora. Esse tá tosando pão, hein, nego? Faz as pintas dele, dá pra ver agora. É. Bonito, hein. Cheio de maio, bicho. Não tô pela estança aqui, irmão. Ô, meu parceiro. Tá ligado, né? Ô, parceiro. Minha gareira. Agora é forte gareira. Ó, começamos pelo pé. Hã? Olha que coisa gostosa. Hã? 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 E aí, galera? Ih, mané, lavar a lamborgia. Eu gostei, lavar a cabala, irmão. Ó. E o centro de rio, hein? E o centro de rio, bicho. Cê tá doido, Jé? Mano, eu tava pingando, pingando. Ó. Aí, ó. A gente fez uma desses vizinhos paus de janeiro, ó. Tô, tentei estar rápido, cara, velho. A gente tá colocando, né, ó. Caramba, galera. Eu tô em chote que eu tô fazendo. Tá nojo, hein? Tá nojo. O que? Ciroco? 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 Ciroco, velho? Tá nojo, hein? Ah, tá nojo. Ah, acabou. Acabou, acabou. Olha, Júlio. Mano, eu não acredito que eu fiz isso, de verdade, minha irmã. tô feliz tô feliz pra cá velho juro o boquinha vem cá quantos carros eu já lavei vários eu você lavou nenhum acho que nem hamburguinho né viado esse aqui eu lavi mano pega ali de baixo trilha vou entregar vai pegar meu pingulão pega no caninete sai dali meu filho esprega ela falou assim ó é só passar bastante eu puxar cada um ele falou que eu não sei muito como que o fernandinho como que faz pra lavar tipo a cara do cavalo a cara dele acho que tem que ser com lenço umedecido tipo assim né skin care tem que fazer não é não você vai embarassar é isso aí que tinha tinha que ter uma pangueira né não tinha lá pega o matizador lá tá legal aí fica branco né tá branco né rapaziada estamos lavando aqui então bicho não seja por isso liga o compressor de uma latinha de tinta é esse bagulho de se ligar aqui eu queria tanto pegar esse bagulho que está sujado pega aquele ali ó eu vou te dar uma aí não havia pra segar a pata dele queria ter comprado tudo lá tá ligado ela não tinha não é que tem tudo tem aí ó eu vou escovar o dente e a pasta aqui é mentira que é a pasta que é massa passar no chorte não mostra que não mostra que você tá aí só pra ele olha aqui ele a escovando o dente também como que você vai usar assim um chacalante com o pau humm olha ela ficou novo ó ó essa estética que eu vou falar você não leva pra fazer umas lentes na no doutor paulo no doutor paulo oh aí do doutor paulo aí vamos de moral de fazer um projetinho neles Mano, olha aqui, eu tô... Sai daqui, tá louco, maluco? Ele levantou a pata, hein, mano? Ai! Você quer dar pata pra mim? Você fala, filho. Mano, tamo lavando aqui, lavando e polimento. Depois vamos passar o pretinho, viu? Vamos lavar aqui dentro também, ó. Ô, Zé, hein? Ó, cara, tá ficando novo de novo, Zé. Banho, tosa. E tosa, meu bicho. Abaixa a pata. Vamos na outra, vamos na outra. Ô, Eliane, só batirando a cor. É, o bichão já tá ligeiro, já. Ele gosta? Você tá gostando, bebê? Você tá gostando que eu tô lavando, Zé? Chama. Você lava esse aqui, Julinho? Arranca mais, hein? Bebe, bebe. Ó. É, se tiver esse ano, chama. Agora ele joga a água, já, viu? Já foi, já. Aí, viado, é grande que escavala, hein, Leão. Legal, né? Olha o olho dele, Pedrinho. Nervoso, mano. Nervoso, nervoso. Olha o olho dele. Você tá louco, mano? Vamos chegar ele, você? Mano, vamos começar, então. Lava a cara dele aqui, Chaguar. Aqui, Ana. Comida ali, ó. Tem esse gerdão da boca dele aí. Calma, ô, Júlio. Ah! Espera. Show. Eu acho que se jogar de longe, aquela aguinha lá fica melhor. Não, vai úmido. Ou assim. Eu joga essa mais de longe aí, ó. Aí ele também vai comer sempre, nunca vai ficar lindo. Só pra finalizar isso aqui, tampar o marido, não respira, cara. Não, nem respirei, ele vai ficar bravo. Joguei. Tomar banho direito, a aguinha dele, é. Desse lado já pôs, Linho. Desse lado já pôs? Eu também, vamos legal. Foi já? Vamos lavar essas remelas agora? Bem devagarzinho aqui. Nossa, meu Deus. Devagarzinho. Lascou logo um litro de água. Tem, é, 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 é. Não é, essa do nome legal pra ele também? Ah, Mustang. Mustang? Mustang, ele é caro. Não gosto de Mustang. Não, não, não. Não, não, não. Tem que ser rare, hein? Tem que ser revoado. Tem que ser rare, hein? Tem que ser rare, hein? Tem que ser rare aqui. Dá um pouquinho de água na minha mão, Júlio. Lavar esse narigão aqui, cheio de, cheio de terra. Cheio de cafota, cheio de cafota. De cafota aqui. Não foi o nariz não, joga mais de novo. Ai, tá. Puxinha, ó. Foi, tá secado. Fica sozinho, tá em sério. Fica sozinho. Fica sozinho. Boa, cara, ele ficou nova, hein? Ficou, ó. Joga aqui, Julinho. Vem cá na barulho. Badal. Joga aqui, Julinho. Mano, ó. O nariz dele, rapaziada, tá com terra aqui, ó. Credo. Lavar o nariz, né? Vamos lavar o nariz. É, tem, pai. Joga aqui mais água na minha mão de novo, Julinho. Aqui, ó. Limpou a boca, limpou o nariz. Vamos lavar o olho agora? Joga aqui na minha mão de novo, Julinho. Mano, eu tô lavando só com água. Eu acho que não tem produto que joga no olho, não, Bruninho. Ah, não. Só água. Vamos lavar esse outro olho aqui. Ficou no meu, hein? Ficou, mano. Ô, bebezinha. Vamos ver. Lindo. Tá cheiroso agora. Não dá mais com cheiro de cavalo. Pedido. Mano, de verdade mesmo, rapaz. Olha só do jeito que ele não tá. Tava cheio de remela nos olhos, com o nariz sujo, com a boca suja. Bonito, hein? Agora tava ficando muito. Chega a hora de secar. E rapaziada, é um cavalo bonzinho, mano. Porque nenhum cavalo... Ah, pode ter um ou outro, né? A gente pode ver que vai deixar dar banho desse jeito. Deixa pegar na cabeça, deixa pegar no olho, deixa pegar no nariz. Agora ele tá deixando pegar aqui na boca, ó. Então, tipo assim, a gente ia acostumar o cavalo lá. Sempre tomar banho bonitinho gostoso, ele sempre vai gostar, tá ligado? Parece uma criança. Mas eu tô com medo, né? Ah, cagou! Ah, cagou! Ah, cagou! Ah, cagou! Cagou! Cagou, meu irmão! Uhul! Nossa, velho do céu! Cagou! Lançou um cagão. Vou deixar bonitinho pro boquinha. Olha que bonito. Agora dá pra ver na câmera, Léo, as pintinhas que ele tem. As pintinhas? Nossa, que rica, hein? Aêêê! Oh, pô. Esse cara não joga olho. Esse é o olho dele. A cara do boquinha. O que cê me fala, pô? Eu estou com o coca de baixo. Aí, ó. Aí, rapaziada, cavalo lavadinho. Olha que coisa linda, mano. Nossa, esse cara tá secando ele. Mano, você tá ó sujo, bicho, hein? Você vai catar aquilo lá? Ali, sem funcionário. Penteando o cabelo, penteando o cabelo, pelo, tudo. Ficou massa, né, né? Faz umas tranças ali agora, Léo? Como é que é o esquema aqui da... É, faz umas tranças, mas eu não sei fazer, sabe fazer? Ô, menino, eu não manjo nada de cavalo. Quem manja é o Fernandinho. Ô, Fernandinho, sabe fazer trança? Ele vai levar a viaria. Ó, gostou da ração, hein, pai? Gostou? Aí. Cavalo. Não, não sou de cavalo. Ó, Julinho, deixou o bichinho todo listrado, ó. Gostou, meu filho, do banhinho, da comidinha? Que ruga, rapaz. Errou, rapaz, não é o caninete, mano. É lá, ele, viu? Não tem tanto talento, não manda marreta do cavalo ali, que é o rapaz do céu. É isso, rapaziada. Esse foi o talento que a gente deu aqui no meninão. Agora vamos terminar de pentear ele e secar o menino. O Fernandinho já vai pegar um pouquinho de ração. A gente fica um pouquinho forte, né? Pra dar um... Panelo, né? É só um pouquinho, tá? É tipo, é só um... Um baldinho. Um baldinho. Como se fosse um litro, né? É. Ah, você já teve um monte de cavalo, você sabe. Ó, ó o jeito que... Olha! Hum! Esse do Fernandinho era bambu, né? Rapaz! Mas saiu, não vai fazer o que. Olha! Virou uma barba. Não, ele vai querer voltar aqui sempre. Ele fala, que lugar é esse? Que eu tomo banho, ganho comida. Comulação. Hum! Pra mandar fazer uma plaquinha, põe no portão ali, ó. Lava cavalo, Boquinha. Proibido animais de grande porte. Então é isso, rapaziadinha. Esse foi o vídeo, mano. Lavar o cavalo pela primeira vez na Snow Fun, tá ligado? Aquela... Aquele bagulho que sai muita espuma. E, mano, o cavalo ficou zero, mano. Opa! Isso, assusta o cavalo. Você tomou susto? Você tomou. Mano... Tá com medo, meu filho? Mano, olha isso aqui, velho. Tá tudo, mano, penteadinho. Tudo bonitinho os pelos. A coisa linda. Mano, olha o pé dele como que tá bem limpinho. Ó! Mano, tá bem limpinho, bem limpinho. Tá tudo bem limpinho, mano. Tem nada a ver com aquele cavalo fedido que tava aqui, todo susto, todo suado. E é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, já deixa muito o seu like, de verdade. E, mano, eu quero um equipamento desse pra colocar lá na fazenda, tá ligado? Quando eu tiver um equipamento desse pra colocar na fazenda, eu quero lavar todos os cavalozando aqui, velho. Vai ser massa, hein? Já prestou? Um lugarzinho só pra lavar cavalo? Só pra lavar, hein? Fica massa. Massa, ele colocou uma carroça nele pra não ir pra balada. Isso! Levar elas, né? É. É. Mas não, amor, você não vem ali, mas... Não precisa de carteira mesmo, né? É. Você não é H? Eu passei na bici de cavalo, cara. Mano, coisa boa. Os moleques só querem fazer escórdia com o meu cavalo. Mano, deixa o likezão. Valeu, Pauloí. Fui. Mas... O Marilano é aquela rotatora na minha pente. Deixa ele comer comigo. Eles tão vendo isso? Ô, filha da mãe!